Ok, pai, me dá pra mim Tá bom? Ih, ih 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 Poxinho 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 Mama yellow Cabeu pegar a chor ging 배 gado aqui? Brininho Eu estou tendo um pedaço de pão Ai a minha cortou, né? a minha cortou isso mesmo a carne o cu e o cu, esse cu vai prezer o meu sim a outra comida sem carne, como eu acho que fui eu só mentirosa só sim, quer ouvir? já é mentirosa, hein, bicho cadê o outro garoto aqui? esse cu vai prezer aqui, ó aqui, ó seu cu preto tem que ter um cu preto, seu pretona o velho não tem de pequeno, não sei, Deus tá cobrando eu vou falar assim eu tô cobrando dos netos que liga eu tô muito, tô muito medo tô, tô, tô vou fazer e a ronda é isso aqui? eu tô tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom ok É meu. É meu. É o que? É meu. É o que? Uma... Vou ver se deu pra comer, vai, hein? Bora! Vai comer! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.